O Carlos tem reparado em algumas relações quantitativas acerca do sucesso da sua equipa de futebol e representou-as através das seguintes funções. Muito bem, isto é interessante. Então, existe esta função que ele representou com f minúsculo em que a variável independente, o objeto, é a percentagem de vitórias, v. E a variável dependente, a imagem, é o número médio de fãs por jogo. Então, o Carlos está a estabelecer esta relação. O número de fãs por jogo, o número médio, vai ser, de alguma maneira, dependente da percentagem de vitórias. E suponho eu que a função traduzirá que, quanto maior a percentagem de vitórias, maior o número de fãs que vão aparecer num jogo. Agora, esta, v. A variável independente, o objeto, é o tempo médio de treino diário, t. E a variável dependente, a imagem, é a percentagem de vitórias. Muito bem, isso faz sentido. Provavelmente, mais uma vez, provavelmente esta relação será a de existir um efeito positivo entre praticar mais e isso originar uma percentagem de vitórias maior. E esta outra função? Número de dias chuvosos, si. E, em seguida, tempo médio de treino diário. Muito bem, quanto maior o número de dias chuvosos, bem, isso irá, com certeza, diminuir o tempo médio de treino diário. Portanto, eu definitivamente consigo ver como é que o tempo médio de treino diário pode ser dependente, pode ser função do número de dias chuvosos. A expressão f de v de t representa qual das seguintes relações? Bem, antes mesmo de olhar para as opções, vamos pensar sobre o que é que está a acontecer. Esta é uma outra maneira de representar isto. t é a variável independente, o objeto. Então, t é o objeto da função v que nos faz obter v de t. E depois, v de t será o objeto da função f. E o que é que vamos obter? f de v de t. Então, o que é que a função v faz? O que é que faz a função v aqui? Bem, v corresponde à porcentagem de vitórias em função do tempo médio de treino diário. Assim, o objeto é o tempo de treino, tempo médio de treino diário, e a imagem. A imagem, de alguma forma, prevê uma porcentagem de vitórias. Porcentagem de vitórias. E, em seguida, essa porcentagem de vitórias será objeto na função f. A função f terá como imagem o número médio de fãs por jogo com base na porcentagem de vitórias. Portanto, este é o número médio de fãs por jogo. É o número de fãs. Número de fãs. Então, quando se faz a função composta, na verdade, estamos a criar uma função que começa com o tempo médio de treino diário, como objeto. E indica o número médio de fãs por jogo, que vai ser dependente do tempo médio de treino diário. Isto é interessante. Então, devemos procurar uma opção que indique como é que o número de fãs que aparecem num jogo, de que forma é que isso depende do tempo de treino, t. Muito bem, vamos a isso. Porcentagem de vitórias. Em função do tempo médio de treino diário. Isto seria apenas v de t. Não corresponde à expressão f de v de t. Então, posso eliminar esta. O número médio de fãs por jogo. Ok, isto já é interessante, porque é a isso que corresponde o resultado final. Será o número médio de fãs por jogo, ou seja, é a imagem da função f, a função f, aqui mesmo, o número médio de fãs por jogo em função do número de dias chuvosos numa época? Não. Não é isso que estamos a fazer. A função que queremos depende do tempo médio de treino diário. Mas podemos construir esta função. Se o quiséssemos fazer, isso seria f em função de v em função de t de c. É a isto que corresponde esta opção, onde o objeto é o número de dias chuvosos, que nos dá como imagem o tempo médio de treino diário, que em seguida é o objeto da função que vai descobrir a percentagem de vitórias. E então, ao colocar a percentagem de vitórias como objeto na função f, obtemos como imagem o número médio de fãs no jogo. Mas não é isso que temos aqui. Aqui começamos com o tempo médio de treino diário como objeto e, através de uma função composta, obtemos número médio de fãs por jogo como imagem. Então, deixem-me eliminar esta também. E se acharam isto um pouco confuso, nesse caso, encorajo-vos a tentarem criar um diagrama como este que eu fiz no início. Ou seja, poderíamos começar por ter c como objeto para obter t de c como imagem, o tempo médio de treino diário, e em seguida usar isso como objeto na função v para obter percentagem de vitórias. E em seguida usar isso como objeto na função f para obter o número médio de fãs por jogo. Mas não, não é isso que nos estão a descrever em f de v de t. Vamos ver a próxima. O número médio de fãs por jogo em função do tempo médio de treino diário. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo que está a acontecer. O tempo médio de treino diário, t, é o objeto na função v. O tempo médio de treino diário é o objeto em v, cuja imagem é a percentagem de vitórias, imagem essa que depois é objeto em f para obter o número médio de fãs por jogo. Ou seja, o número médio de fãs por jogo em função do tempo médio de treino diário da equipa. Então, sim, definitivamente é esta a opção. Vamos fazer mais um exercício destes. Isto é interessante. O Diniz esteve a observar o parque perto de sua casa e identificou várias relações quantitativas que representou através das seguintes funções. Então, P, que tem como variável independente a altura de uma árvore, x, o objeto, e como variável dependente, a imagem, o número de pássaros que fazem ninho nessa árvore. A função h, cuja variável independente é a temperatura média num local específico, k, e cuja imagem é a altura da árvore nesse local. E t, onde a altitude de um local específico, sendo isso o objeto, a imagem é a temperatura média nesse local. Muito bem, isto é interessante. De acordo com as observações do Diniz, qual das seguintes expressões representa a altura de uma árvore em função da sua altitude? Então, nós queremos descobrir, queremos que a imagem seja a altura de uma árvore e queremos que o objeto seja a altitude de um local específico. Então, vamos pensar nisso. Se tomarmos a altitude de um local específico, z, como o objeto da função t, vamos obter t de z. Vamos obter t de z, que representa a temperatura média nesse local. Temperatura média. E, em seguida, a temperatura média nesse local é o objeto da função h. A temperatura média nesse local é o objeto da função h. E iremos obter a altura de uma árvore nesse local. Ou seja, iremos obter h de t de z. E, por isso, isto vai ser a altura da árvore nesse local. Altura da árvore. E aqui temos h de t de z. Começamos com z, altitude de um local específico. O objeto é o objeto na função t que nos vai dar como imagem a temperatura média desse local. E, ao fazer disso, o objeto na função h, dar-nos a a altura da árvore nesse local. Então, h de t de z. h de t de z. é esta a opção certa, aqui.